E aí, gurizada! Beleza? Aqui é o Anão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E primeiramente, feliz ano novo pra vocês aí. Tudo de bom, todo aquele blá 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 de sempre. E vou começar o ano aqui com uma série nova, como vocês podem ter visto no título aí do vídeo, do jogo Sleeping Dogs. Vou dar um new game aqui e vamos lá. Eu não conheço muito do jogo, não conheço praticamente nada. E vou aprender tudo aí com vocês, né? Vamos lá. O que eu sei é que, tipo, a gente é um policial infiltrado dentro das gangues do Japão, da China, sei lá onde que é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei, tem dinheiro? Sim, você tem dinheiro? O que é isso? Olha, eu posso pegar você três, quatro chão por semana, se você quiser. Hum. O que é isso? O que? O que é isso? 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 Você tem medo de me? Você sabe que eu sou quem? O que é isso? O que é isso? Não dá para ele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fique com mim! Fique com mim! Fique com mim! Fique! Fique! Fique com mim! Fique com mim! Fique com mim! Fique com mim mesmo! Se inscreva no canal. Ei, porra você. 15 anos a fazer isso. Nós não somos mais filhos. O que é, cara. Jacqui Ma ainda parece bem. Jacqui Ma ainda é o mesmo, mas é bom ver você. Então, o que é? Finalmente deporte o U.S.? Foi mutuo. Foi na hora de voltar. Sim, lock-up. Home sweet home. Então, o que eles te dão? Nada que vai ficar. Bem, não deixe eles pinam muita coisa em você. Eles vão tentar, eu vou te dizer. Mas eles ouviram que você é da prosperidade. Isso acontece todo o tempo. Então, você ainda está em contato com algum de vocês? Um, alguns, você sabe. As pessoas vão as coisas diferentes. Mas... Você lembra Winston? Ele mudou até o Red Pole e o Sun-on-Yi. Eu tenho algumas coisas com ele agora. Hum. Red Pole e o Sun-on-Yi. Certo. Dall Guys sempre disse que ele ia ir nessa região. Um, eles estão sem fim de vergonha, mas interesseiro. Ah, mundo é a Red Pole, de novo. E ainda muito pouco. Você não está jogando Winston. É o mesmo que estavam indo em cima. Estou ficando normalmente em cima. Estou ficando toda quando do they ir. mas agora agora... Era doigais estar agindo com sua filha? Um... Você desenha com a pedaça pra mim. Você me deu certo. Ah, eu tenho que falar Winston. Você vai tá ficando bem. Eu vai saber isso. Eu vou te dizer. I can't believe it. Looks like I'm out of here. Hey, Jackie. So look, if you and Winston ever need help with any of that shit you got going on with him... Of course, man. Look me up when you get out. You'll just be like old times. It seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think. I trust that my men weren't too rough on you, officer. You might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off, though. I made contact with Jackie Ma. I'm in. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You'll report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I have done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the Triads here. The Sun On Yee is the most powerful gang- Look, Raymond. Your name's Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Poles. The lieutenants like Winston. All of them. And most of all, the Dragon Head. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him haven't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Owen Wei, good luck out there. Respectfully, sir, are you sure about him? He'll be under extreme stress maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of extreme behavior. Yes. And an astonishing number of convictions. He obviously blame the trials for what happened to his family. It could turn into a vendetta. Raymond. Wei Shen is perfect for this job. Well, like I said, he is even a guy of police infiltrated in gangs. Wei Shen? Man, this is going to be great. Yeah, thanks again, Jackie. I appreciate the intro. No problem, man. By the way, you know, I tried looking you up a few years back, but I couldn't find shit. Really? Internet in America. I think they're getting it next year. Guess you were in prison or something. Come on, let's get out of here. Maybe it's okay. You're okay. You're okay. You're okay. You're okay. Come on, let's get out of there. Yes, thank you. You've got to do it for us. Sure thing. I've got to ask you for a second. I'm going to ask you for a second. It's going to ask you for questions. The comments have to ask you for questions? I've got to ask you for questions. Let's ask you to ask you for questions. O que eu ouço? Eu não deixei ele ter uma morte rápida. Ficou de ser realmente lento e doloroso. Ei, Jumei, como você está, bebê? Jackie, você sabe que meus pais não querem falar comigo. Os pais nem me conhecem. Uma vez que nos conhecemos, eles me amam. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ei, você não fala assim. Stop! Não, não. Eu não me importo quem você é. Deixa eu ir, Jackie. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vocês tutoriais são muito chatos. Tem que matar eles já. Mas está daqui! Não, não, não. Não, não! Não, não. Não, não! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que é isso? O que é isso? Um já foi. Outro também. Já falta um. Chupa essa! Caralho! O cara entrou na parede! O que é isso? Tá brincando com o que é isso? Tá brincando? Vem para o que é isso? Vou botar! Sabe? Vem para a sua casa! Vem para ao céu! Não pode, não! Não pode, não! O que é isso? Não pode, não! Vamos! Fica com você! Ah, é? Estou ainda aqui! Venha me pegar! Vamos lá, Wayne! Você é você na América, cara! Eu vejo mal. Você está bem? Sim, estou bem. Um monte de malditos! Então, tudo está tranquilo? Você é bem-vindo, enfim. Vamos lá, Jackie. Vamos ver Winston. Vamos lá. A mãe dele tem o restaurante. Onde você acha que vai? Relaxa, cara. Isso é Wei. Wei Shen? Eu te contei sobre ele, lembra? Fala! Nós não podemos manter a conta dos seus amigos de malditos, Jackie. Não é um exigência. Não é um exigência. Ele não é um exigência. Ele é da idade. Como nós. Tinha idade. Ele é um exigente, sabe? Eu cresci com o cara. O que é ele? Que é um exigente? Eu estou gravando. Não, 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 não. Você deveria ter feito isso, Winston. Ele tem que ter feito isso. Ele tem que ter feito 10 deus doggos em mercado. Ele tem que ter feito isso. Não, não. Parece que você poderia usar melhor para o melhor. Winston, eu não gosto desse cocauinho, velho. Ficou. Wait, wait, wait a minute. Danyatza, I do remember you. You had a sister, right, Amaya? Mimi. Mimi, Mimi Shed. I remember her. How about with dog eyes? No offense, Tana Soktovara. Where is she now? She's dead. Sorry. Oh, you see her. So, 10 guys, huh? You fearless? They're just crazy. Tricapable. We'll see. Conroy. You know that problem we got in the market? Won't you take way with you? Hey, Jackie. You'll be the same. I'll hear more about your friend. All right. You want to be a tough guy? Let's see if you can handle yourself. Luke, see what he's got. Great. That's all I fucking need. Good. Wow, you're the tough guy that I think he wants to stop. Good. Cool. You think you can fight? Good. 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 Você está com o chão, hein? Vamos ver o que aconteceu com o chão. Vamos lá! Fute de volta! Eu vou te encontrar e você vai ter que ir. Por que você saiu daqui? Vocês são muito fracos. Só mais dessa? Só mais dessa? Como é isso? Olá, garotos. Ah, foda-se. Ei! Onde está o chão? Você está com o chão? Boss, nós estamos deixando. Vamos lá, hein? E agora está ficando interessante. Winston, meu amigo. É muito bom ver você. Como é a família, hein? O que você quer, garotos? Oh, Winston, espera, espera. Brother, eu só vim para conversar com você, mano. Por todo o tempo. Vamos ver algo aqui, ok? Nós podemos compartilhar o night market. Nós dois são as homens. Todos os homens. Nós não devemos lutar como crianças. Ei, quem é o novo blood? É o Wei. Você lembra Mimi Shen? Quando você começou a ter mulheres, você fixa-me ali? Oh, Mimi. Oh, sim. Oh, sim. Primeira que eu nunca me enroquei. Então, o quê? O Wei é seu, brother. E eu era o primeiro cara que ever stabbed você. Lembra eu agora? Ei. Roy, redundante. Eu me desculpe. Ah, desculpe. O sista é desculpe. Eu sista é trocai. O tipoله é nomenal. Você tem o bypass, seurolão, a consumidorão. Mas isso foi o que aconteceu. Então, deixe o f*** out. Ei! Dê a minha irmã para me chamar, hein? Eu não gostaria de dar uma mouthful. Ele não mudou. Sim, ele não mudou. Ele é meu amigo. Jack! Você não vai para o Nite Market. Você vai para que as pessoas entendam que eu estou em controle, não dog-eyes. Goto? Goto, boss. Momandai. E você p***a alguém que tenta chegar em seu caminho. Eu quero enviar uma f*** mensagem. Isso vai ser fácil. Não tem problema. Oh, isso é o que as pessoas respeitam. Ei! Ei! Você mencionou sua irmã lá atrás? Talvez. Sim, ela foi... Ela foi de... Há anos atrás agora. E depois que nos mudamos para os Estados Unidos, ela tentou derrubar essa f***, mas... Isso p***a! Ela foi... Você sabe... Realmente vivo. Eu pensei que talvez fosse uma nova cidade. Uma cidade. Uma cidade. Uma cidade. Maith. Mano... Quando você começa com essa f***, é difícil parar. Para qualquer pessoa. Sim. Quando ela começou... Oh, cara! E era os dog-eyes que ela criaram? Sim. Chegando-se esse dog-eyes. Eu vou começar com ele. Ei, pequeno irmão. Você trabalha com Winston. Eu entendo. Como posso ajudá-lo? Winston trabalha com esse lugar e, se você não quiser problemas, você lhe paga. Perfeito. Claro! Sem problemas! Onde é que eu vou? Por aqui? Não, não dá pra passar. Ah, caralho. Lá para o outro lado. Cara à frente. Cara à frente? Porra, mas é muito desastrado, cara. Você sabe, isso vai te assinar os garotos. Em algum momento Winston e os garotos vão se torcer, cara. Vai ser épico. Winston vs os garotos. Só como os garotos, cara. A primeira missão é extortir os caras. Ei, você quer fazer a conversa? Estamos coletando por Winston. Winston? Ninguém disse que ele está em confiança aqui. Nós estamos aqui para clarificar isso. O que? Você quer ser o cara que usamos para tirar a confusão? Eu não estou afastando vocês, cara. Será um cara difícil. Toma, cara. Eu vou pagar! O que aconteceu? Estou feliz que eu pudesse fazer você ver a razão. Pegue o dinheiro! Mas o doco eu não estaria feliz. Você me matou! Ele vai ficar bem. Ele vai ter que beber por uma pimenta por um tempo. Eu vou pegar mais um. Você trabalha com Winston. Você precisa discutir o negócio. Winston? Eu não tenho nenhum negócio com Winston. Todo mundo tem negócio com Winston. Você vai pagar se você entende? Vá dizer Winston para colocar um bactoio em seu ass. Ei! Os caras estão indo para o território. Vamos, galera. Vamos para o caminho! Começa! É! Vamos! Eu tenho vocês, não! Não sou nada! Oh, cara! Isso não é bom! Eu vou procurar a indústria de proteção! Eu vou procurar! Oh, eu vou voltar! Então, você tinha uma mensagem para o Winston? Ele é evidente, mas é bom, pessoal. Por favor, dê-lo esse pagamento para mim! Eu acho que estamos quase terminados, mas vamos ver lá. Ei, olha aquele cara! Ele está batendo aquele velho! Ele não tem que comprar energia para mim. Ele não tem que comprar comida ou bebida para recuperar energia. Vixe! Olá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não se mexa com ninguém! Eu não sei! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Há! Vá! Vamos lá! Eu posso irrafa então, eagle on the side, Rather! Não seja! Esse valor passou por uma panela! André o topo tem um menino ao molho dos? Um cara aqui Lens mas longe cara o inimigo! Você! Hum? Você vai dizer todos os guys que esse mercado possui um pouco de risco de Winston. Por quê ele está te batando? Ele estava demandando por 20 vezes o prestação normal. Talvez contra a droga. Por um pequeno fio, Winston, faça que você não tenha problemas com gangsters. Isso parece muito razoável. E você, você quer algo que me acolhe? Mano, vamos usar isso. Você precisa saber que você é um deles. Nós temos um imagem para manter. Só os melhores amigos. As pessoas têm que saber que você é sucesso. Clique para fazer o homem, hein? Um homem? Um homem que eu conheço. Um homem que eu conheço. Um homem que eu conheço. Hum, obrigado. Eu acho que vocês têm que saber. Aqui, ó. Barraquinha dos Xinguilingues. Bom, eu vou comprar aqui a roupa e vou encerrar o vídeo. Beleza, gurizada? Então era isso. Se curtiu o vídeo, dá aquele joinha favorita. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva aí. Se não me segue no Twitter, segue lá que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo aí. Também a fanpage do canal. No Face Brooklyn. Certo? Então era isso. Valeu, falou e até a próxima. Fui!